Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, o Santos Futebol Clube se despediu da Vila Belmiro na tarde de ontem e olha, de forma melancólica. O Santos perdeu por 2x0 para o CRB, o torcedor do Santos saiu muito chateado da Vila Belmiro e me parece que está claro pra todos, o Santos vai precisar passar por uma nova reestruturação para que de fato chegue forte em 2025. Com essa ideologia, com essa metodologia de Fábio Carilli e companhia, o Santos vai ter muitos problemas em 2025. Vamos repercutir as falas de Diego Pituca, Carilli e também Marcelo Teixeira, após a partida. Quero falar também sobre o tema Neymar, né? Muitas dúvidas rondam o retorno do Neymar ao Santos Futebol Clube. Vamos falar também sobre Gabriel Barbosa. O presidente falou sobre Gabigol e também sobre Paulo Henrique Ganso, que é sonho de Marcelo Teixeira. Gil deve continuar no Santos Futebol Clube e desistiu da aposentadoria. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, olha que domingo complicado, estranho para o torcedor santista. O torcedor do Santos acordou feliz da vida. Olha, é dia de sorrir, é dia de celebrar o retorno do peixe, a elite do futebol brasileiro. A Vila Belmiro estava lotada. Muita gente do lado de fora também que foi ali para curtir a festa. Aliás, festa não pelo título, mas sim pelo retorno do Santos à Série A do futebol brasileiro. E dentro de campo, os jogadores fizeram a torcida se envergonhar. A verdade é que o Santos não jogou absolutamente nada. Aliás, jogou na média daquilo que fez durante toda a Série B. Um futebol burocrático, um futebol medíocre, um futebol carilho. E o Santos perdeu por 2 a 0 para o CRB em casa. O CRB que não estava ganhando nem para o ímpar, nem jockey pole, nem jogo treino. Foi a Vila Belmiro e fez da Vila Belmiro o seu salão de festas. Venceu por 2 a 0 e se livrou do rebaixamento. Aliás, o Santos hoje não é temido por mais ninguém. Todo mundo chega na Vila Belmiro e faz tudo de porta aberta. Foi assim que o CRB ganhou por 2 a 0 e mostrou superioridade comparado ao peixe. E após a partida, aquela comemoração no centro do gramado, a entrega das taças, as torcidas uniformizadas deixaram o estádio. O torcedor comum ficou na Vila Belmiro para acompanhar esse momento melancólico. Os jogadores ali receberam a taça, receberam o troféu, a diretoria, a comissão técnica. O Carilli foi muito vaiado ao final da partida. Não há mais clima algum para o treinador Fábio Carilli continuar no Santos. Ele foi vaiado antes, durante e depois do jogo. Ou seja, o torcedor do Santos não quer mais Carilli na Vila Belmiro. E olha, o Carilli continua achando que está gostosinho. Pressão mesmo ele tem no Corinthians, não é isso? Ele teve no Corinthians. No Santos não, né Carilli? Pressão maior, por exemplo, de 2011 da derrota do Corinthians lá para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão. Está aí, vocês não sabem o que é pressão, disse o Fábio Carilli. Continua gostosinho, né Carilli? Treina pouco, muito churrasco, muita folga. Joga esse futebol medíocre e está tudo lindo, está tudo maravilhoso, não é isso Carilli? Aliás, você continua sendo aplaudido pelo grupo de jogadores. Olha, qual grupo de jogadores quer mudar de treinador? Um treinador que dá moral para jogadores veteranos em final de carreira? Um treinador que treina uma hora e meia por dia? Quando treina, quando não está de folga, um treinador que é amigão da galera, que é o paizão, é claro que esse treinador é idolatrado pelo elenco de jogadores. Elenco de jogadores que tem como líder Diego Pituca, que não está nem aí para aquilo que pensa o torcedor, não é isso Pituca? Não interessa se o torcedor está chateado, se o torcedor está bravo, se o torcedor está envergonhado. Você está feliz, não é isso Pituca? E vale a pena comemorar, até porque o Santos cumpriu seus objetivos, inclusive ontem, perdendo por 2 a 0. Vamos ouvir o que disse Diego Pituca após a partida. Olha, acho que é, primeiramente, boa noite. Acho que a torcida está no direito dela. Comemora se quiser, se não quiser comemorar também. Eles pagaram o ingresso, eles têm todo o direito, mas a gente comemora. Porque a gente sabe o tanto que foi difícil, né? Acho que esse grupo está de parabéns, o Carilli, todo mundo. Porque a gente lutou até o final para conseguir o nosso objetivo, que era colocar o Santos no seu devido lugar. E hoje a gente pode dizer que foi missão cumprida, né? Então a gente comemora, quem quiser comemorar com a gente, comemora também. Mas quem não quiser, está no direito. A gente comemora quem quiser comemorar com a gente, comemora quem não quiser, está no direito. Palavras do Diego Pituca. É um grupo de jogadores, um grupo de dirigentes que mostram indiferença ao que pensa o torcedor santista. Acho que o torcedor do Santos, ao longo da temporada, mostrou muita insatisfação. Inclusive, a Vila Belmiro recebeu, por muitas vezes, públicos pequenos. Isso mostra que a torcida se afastou do clube durante a Série B. Muito por conta de palavras como essa, muito por conta de atitudes como essa, que não são novidades. Vimos durante toda a temporada 2024. E olha, eu nunca vi uma diretoria que abre mão da sua torcida para valorizar e priorizar jogadores medíocres, sem identidades com o clube e um treinador retranqueiro que foge totalmente as tradições do clube. Me parece que o Marcelo Teixeira tem sido muito infeliz nas suas escolhas. O maior patrimônio de um clube de futebol, é claro, que é o seu torcedor. O Marcelo, no final da partida, falou ali na coletiva, abriu para quatro perguntas. E, claro, foi perguntado sobre Neymar, que ontem, de forma exaustiva, o nome do Neymar teve o seu nome circulando nas mídias. A informação é que Neymar estaria acertado com o Santos Futebol Clube. E, claro, o presidente do Santos também foi perguntado sobre Gabriel Barbosa. Vamos ouvir o que disse o presidente Marcelo Teixeira sobre Neymar e sobre Gabigol. Sobre reforços, sobre a questão do Gabriel, do Neymar, o que posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que, até dezembro, eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo para esses estudos. No caso do Neymar, eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. Não é o caso porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento, como eu já disse, para, no momento que se definir, aí sim o Santos pode fazer alguma manifestação. Caso contrato... Contrato com o atleta até junho do ano que vem. Enquanto isso não for definido, me parece que o retorno do Neymar ainda está longe de acontecer. Pelo menos, não me dá a impressão que o Neymar retorne ao Santos no mês de janeiro. Em julho, me parece mais viável esse retorno do jogador Neymar. O empresário do jogador disse ao Fabrício Romano, que é um dos grandes jornalistas que cobrem o mercado da bola, principalmente transações milionárias, como é o caso do Neymar, que é claro que o Fabrício Romano é um dos jornalistas mais bem informados na Europa sobre negociações desse tamanho. O Fabrício Romano conversou com o empresário do atleta e garantiram para ele que não existe absolutamente nada entre Santos e Neymar em termos de acerto. Não existe acerto nenhum com o Neymar para que ele possa jogar no Santos. Volto a dizer, conversas acontecem. O Santos, claro, está monitorando o Neymar. Tem, de alguma forma, o Santos buscado ali garantir que quando o Neymar voltar ao Brasil, volte ao Santos Futebol Clube. E, claro, a conversa SAF está rolando. O Neymar pode voltar ao Santos Futebol Clube como sócio do Santos, como dono do Santos Futebol Clube, e não num contrato normal. Isso pode demorar, pode demorar alguns meses ou até anos para, de fato, se confirmar. E sobre Gabriel Barbosa, o presidente confirmou aquilo que já sabemos e já trouxemos aqui para vocês. A proposta está na mesa do Gabigol. A tendência é que o jogador vá para o Cruzeiro. Ele já tem um acordo verbal, mas ainda não assinou nada. É claro que Gabriel Barbosa pode balançar por ser o Santos. Ele é santista, ele gosta muito do Santos e a família dele também tem raízes na cidade. Portanto, isso pode ser favorável à vinda do Gabriel Barbosa ao Peixe. Ontem, no Domingo Esportivo, o presidente também deu a entender que o Santos pode tentar Paulo Henrique Ganso. O presidente que já se mostrou muito fã do Paulo Henrique Ganso, quando perguntado sobre o jogador que atualmente atua pelo Fluminense, deu ali um sorriso e disse que podem ter novidades mais à frente, que podem acontecer coisas muito boas para o Santos Futebol Clube. Será? Será que teremos aí um trio Ganso, Gabigol e Neymar? Olha, difícil de imaginar, mas seria muito interessante ver esses três jogadores jogando junto. Acho, acho que esse trio joga mais que Otero, Guilherme e o Wendel Silva. Só acho, hein? Só acho. É, meus amigos varandeiros, tem muita gente curtindo aqui o Varanda Futebol. Debate importante, deixar o seu like. Olha, informação importante. O Gil deve se reunir com a diretoria do Santos nos próximos dias e confirmar a sua permanência para a temporada 2025. O Gil, que havia manifestado a intenção de se aposentar no final do ano, mudou de ideia e o jogador quer permanecer. Se sentiu muito bem na cidade de Santos, fez uma ótima temporada e o Gil entende que dá para jogar mais um ano. Por isso, o jogador vai ficar no peixe. Lembrando que o Gil também tem renovação automática. Atualmente ganha 375 mil reais aproximadamente. E o ano que vem vai passar a ganhar 500 mil reais. É o valor que o Gil vai ganhar na temporada 2025. Meus amigos varandeiros, o Santos está confirmado na Orlando Cup. É, meus amigos varandeiros, o Santos está confirmado na Orlando Cup. Competição que vai acontecer, claro, em Orlando e será disputado entre os dias 11 a 19 de janeiro. E a competição vai contar com equipes renomadas da América do Sul que já estão confirmadas, como Santos, Fortaleza e Atlético Nacional. As equipes se enfrentarão entre si e os jogos acontecerão em dois estádios. Um deles é o Inter-Seoul Stadium, com capacidade para 25 mil pessoas. O estádio é a casa do Orlando City e do Orlando Pride, que competem na MLS e na NWSL. Além disso, também haverá partidas no Ociola Country Stadium. O organizador do evento, Thiago Barreira, CEO da Spark Esportes Marketing, disse o seguinte, estamos muito empolgados com essa primeira edição. É um evento de pré-temporada e temos certeza que os clubes aproveitarão essas oportunidades para expandir as suas marcas. Está aí, portanto, o Orlando Cup, competição que vai acontecer, um torneio amistoso que vai acontecer dos dias 11 a 19 de janeiro com presença do Santos Futebol Clube no torneio. É isso, meus amigos varandeiros, está aí as informações do Peixe aqui para você ligadinho no canal. Não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera. Tchau.